Fala, Nação Tricolor! Bem-vindos a mais um vídeo do canal Tricolor Notícias Hoje. O tema do vídeo é São Paulo mostra fragilidade como visitante no Brasileirão. Veja os números. Derrota para o Atlético reforça a série de tropeços longe do Morumbi. O São Paulo acumulou, no último domingo, mais um resultado ruim para sua extensa lista de tropeços fora de casa. O Tricolor foi derrotado por 1x0 pelo Atlético e tem apenas 6 vitórias nos últimos 35 jogos como visitante. no Campeonato Brasileiro. Entre 2021 e 2022, a equipe somou 15 derrotas, 14 empates e apenas 6 vitórias longe de seus domínios. O desempenho de 30% demonstra a dificuldade do São Paulo nos últimos dois anos para vencer longe do Morumbi, pelo principal campeonato do país. Nesta temporada, foi apenas uma vitória como visitante no Brasileirão. 2x1 sobre o Atlético em 3 de julho. Veja o levantamento. 2021, 12 derrotas, 7 empates e 5 vitórias. 2022, 3 derrotas, 7 empates e 1 vitória. O aproveitamento no campeonato deste ano coloca o São Paulo como o 11º time na classificação fora de casa. Foram apenas 10 pontos conquistados como visitante. O técnico Rogério Senne tem comentado, nas últimas entrevistas coletivas, como esse baixo desempenho vem atrapalhando o time na competição. O próximo jogo do Tricolor longe do Morumbi, no Brasileirão, será apenas no dia 21 de agosto, diante do Santos, na Vila Belmiro, às 18h. Para tentar se reerguer no torneio, o clube tem pela frente o Flamengo no próximo sábado, às 20h30, do Morumbi pela 21ª rodada. Pessoal, obrigado por assistir mais um vídeo. Comenta o que vocês acharam, deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. Tamo junto e até o próximo.